E aí turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet e hoje nós estamos com uma convidada especial aqui que eu vou apresentar já já pra vocês, hoje você vai conhecer alguém que tem inúmeras habilidades, é atriz, já participou de vários programas de televisão, programas de auditório, talk shows, hoje ela é alguém que tem sido um instrumento nas mãos de Deus, uma grande mulher de Deus, levando e carregando a mensagem do Nosso Senhor junto com ela, por onde ela passa e você vai crescer muito espiritualmente aqui por meio desse podcast de hoje. Antes de eu anunciar a nossa convidada de hoje, eu quero que você venha aqui embaixo, clique no linkzinho que está aqui em inscrever-se e se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito no canal do Espiritualmente Podcast e aperta o sininho pra você ser notificado pra todo vídeo novo que foi lançado aqui no nosso canal, pra toda a estreia de cada podcast e tem sido um melhor do que o outro e você não pode perder nenhum deles, então já corre e se inscreva. E também a gente vai ter um link aqui que é o link da nossa comunidade, onde você pode fazer perguntas pra os convidados, aonde você pode tirar dúvidas, ter acesso a todos os materiais exclusivos e muita coisa boa aí que a gente vai estar oferecendo pra você dentro dessa comunidade e ela é gratuita, então corre pra lá, já se inscreve aqui no canal e já corre lá pra dentro da comunidade. Agora, sem mais perder tempo, quero apresentar pra todos vocês a nossa convidada de hoje que é Suzana Alves. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Estou um pouco rouca, mas estou gostando e acho que vou manter essa voz. Uma voz tranquila. Uma voz tranquila, amiga, suave. Muito bom. E a Suzana hoje, ela vem a brilhantar aqui o nosso podcast de hoje, nós já tivemos muitas pessoas especiais e ela é mais uma pessoa especial, então já vai compartilhando com mais e mais pessoas esse podcast pra que mais pessoas possam também serem abençoadas por meio do conteúdo que vai ser compartilhado aqui. Ela vai contar a história dela e você vai ter muito aprendizado e você vai ser muito impactado pela presença de Deus na vida dela. Agora, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a Suzana. Suzana Alves. Lá atrás, você começou a sua carreira, você começou a sua profissão na televisão ainda jovem. E quando você começou a sua profissão ainda jovem, você não tinha um relacionamento com Deus ainda, já tinha. Como que foi esse processo aí da Suzana Alves se tornar essa mulher de Deus hoje que está pregando o evangelho por onde passa, está realizando missões por aí, está servindo a Deus de uma forma intensa, acabou nesse momento já não estando mais tão em evidência assim na televisão, está focada mesmo nesse campo missionário em levar a palavra de Deus. Mas não foi sempre assim, existe um começo, né? Como que foi isso? Da onde você vem? Quem são os seus pais? Como começou essa tua trajetória de vida? Então, meus pais vieram da Paraíba. Eu nasci depois. Mais uma nordestinha, né? No podcast. É, sempre. Os nordestinos mandam. Comandam. Eu sei, lá em casa tem uma que manda também. É, então. O marido não está aqui para dizer a mesma coisa, mas ele diria. Se ele estivesse. Ele é inteligente, então. Não, ele que manda, né? Ele acredita que manda. Isso. E você deixa ele acreditar nisso, né? É óbvio. Não, mas a palavra fala que tem que ser cada um da sua posição. Não, é... Eu cresci... Na verdade, meus pais casaram e vieram tentar a vida em São Paulo. Com meu irmãozinho, que hoje é meu irmãozinho, que é mais velho. E depois eu nasci. Então, eu nasci aqui em São Paulo. Mas eu me considero paraibana. De alma, né? De coração. Mas eu também gosto de ser paulistana também. Mas eu cresci fazendo balé no meio artístico. Fazendo comerciais para TV desde pequena. Mas aos cinco, mais ou menos, quando eu tinha mais ou menos cinco anos, eu já frequentava a igreja evangélica e a católica ao mesmo tempo. Porque eu ia com uma vizinha para a católica e com a outra vizinha que missionária... Por isso que eu sou missionária, né? Eu falo. Porque eu já, desde pequena, tinha já uma missionária. Na sua vida. Na minha vida. E aí, uma vez... Minha mãe ficou doente, assim, emocionalmente. Passou por uma crise de... Acredito que era depressão. Na época, não se falava muito, né? É. E ocorreu uma situação onde ela... Passou o dia na rua, assim, comigo, sem saber para onde ir. Sabe quando a pessoa está tão chateada que ela sai perambulando? E eu fui e estava com ela. Meu irmãozinho... Meu irmão, eu não sei onde ele estava nesse dia, mas ela estava com a alma muito aflita. E aí, nesse dia, ela teve um encontro. Um anjo falou com ela. No ônibus eu estava com ela. E a minha mãe... A partir daquele momento... Eu falei para a minha mãe para ela ir comigo na igreja onde eu estava indo. Minha mãe disse que eu que levei ela, pequenininha, para a igreja. Mas essa experiência também que a gente teve dentro desse ônibus foi uma experiência sobrenatural para a minha mãe, que fez com que ela fosse para a igreja. Porque eu já falava para ela, né? Ela já sabia que eu ia. Claro, né? Uma criança e a vizinha ia junto. E ela foi. Aí minha mãe se converteu, aceitou Jesus, se batizou. E a gente sempre, a partir daí, a gente sempre passou Natal, Ano Novo, a vida toda na igreja, né? Para o monte, orava, enfim. O Brasil para Cristo, minha mãe era do Brasil para Cristo, da freguesia do Oda, da Elanjade Souza. E a gente cresceu conhecendo a palavra de Deus. Então eu sempre tive experiências com Deus, né? Sempre fui uma criança que já questionava o céu, a terra, que já tinha fé, que já sonhava com o futuro promissor. Então eu tinha, eu era uma criança com muita fé, né? Então eu já era uma criança que já tinha um amor por Deus, assim, um temor e um amor, né? Então eu cresci. Aos 15 anos, aquela coisa, adolescência. Parei o balé no último ano, no ano de me formar no Teatro Municipal, um ano. Faltava um ano para me formar. Eu sempre tive TDAH, não sabia, né? Porque é genético. Então eu já tinha essa coisa também de impulsividade. E de começar e não terminar. Enfim. Passei dos 15 até os 24 anos, longe assim, da igreja. De Deus eu falo nunca, né? Porque Deus nunca sai do nosso lado, né? A história da nossa vida é a história de Deus. E eu sempre vi, hoje eu olho para trás e vejo totalmente a mão de Deus cuidando de mim todo o tempo. Mesmo eu com a fama, aos 18 anos, fiquei conhecida, famosa, por conta da personagem da Tiazinha. Antes eu já... Foi aos 18 que isso tudo começou, então, com a personagem da Tiazinha lá no programa do... O sucesso foi. Aos 12 anos eu já fazia teatro, no Teatro Paramount, Teatro Itália. Já estava em São Paulo fazendo minhas peças infantis. Com 10 anos já fazia teste para o teatro. Já fazia comerciais para a TV. Fui para os Estados Unidos com 14 anos, 15 anos, gravar um comercial da Humphels. Tipo, eu já trabalhava muito, né? Já era muito... Eu morava na comunidade, mas todo mundo já sabia me ver na televisão. Porque eu já... Sim. Já era uma pessoa conhecida dos comerciais, da TV, desfile, eventos, roupa, propaganda, cartaz. Eu já trabalhava, sempre trabalhei, né? Desde criança. Até estava falando esse dia sábado, eu fui lá no PV, na Palavra da Vida, e as irmãs me convidaram para a Palavra para as mulheres, né? E a gente estava falando, estava contando um pouco dessa minha história e estava falando de como que a gente, que Deus está em tudo, né? A gente olha... Eu fico olhando assim, como que Deus foi conduzindo a minha história e mesmo sem eu estar fiel a Ele, né? Com compromisso com Ele, mesmo na adolescência que eu me desviei, que eu falo que eu me desviei. Mas só que eu me converti mesmo com 25 anos. E aí eu falo, eu vivia com Deus, eu ia para a igreja, eu tinha experiências com Deus, mas a minha conversão genuína foi aos 25 anos lendo um livro, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Ah, do Rick. Desde então, eu só dou esse livro. Há 20 anos eu estou doando livros do Rick Warren. Olha que coisa. Bíblias e o livro do Rick Warren. Ontem mesmo, quatro. Eu até estava falando, nossa, como Deus é bom, né? Porque tinham algumas editoras que me chamavam para fazer a biografia. Até editoras internacionais e tudo. E eu não sentia paz, né? Aí até um dia, eu falava, não, não fechava porque eu não sentia que era a hora e nem que era a editora. Até um dia a editora Vida me ligar e eu na hora senti a presença de Deus e sabia, confirmando, comecei a chorar porque eu confirmou que Deus já tinha falado no meu coração. E aí a editora Vida é a mesma editora do Rick Warren, né? Mas na hora eu não lembrei disso, tá? Na hora que eu acabei. Não foi intencional. Não foi intencional. Mas caiu a ficha. Depois eu falei, uau, Deus, é tão lindo, né? Porque ele trabalha nos detalhes, né? Já tem um spoiler aí, né, pessoal? Tá vendo só, né? Já tem um spoiler de livro novo chegando. Tem. Eu sempre, minha primeira formação é jornalismo, né? Então eu sempre, eu já escolhi jornalismo, eu passei em educação física, eu podia fazer comunicação, podia fazer rádio e TV e também publicidade. Tá parecendo eu, educação física, direito, psicologia. E agora psicologia, fisioterapia, enfim, né? Seja bem-vinda a TDAH, muito bom, né? Pois é, eu sou recente. Descobri aos 43 anos agora, um pouco antes de fazer 44. Tá tudo bem, dá pra viver vida normal, pessoal, tá tudo certo. Numa vida bem melhor. Uma vida bem melhor agora, nossa. Mas me conta uma coisa. Em todos os aspectos. Como que... Até espiritual, viu, Douglas? É, com certeza. A gente não tem TDAH que seja mais influenciador na nossa vida do que o Espírito Santo, né? Verdade. Então, assim, é... É o melhor remédio pra tudo. Com certeza. Coloca tudo no lugar. Nos 15 anos, até os 21, que você falou que foi esse período, assim, que foi um gap na sua vida, eu vim acompanhando... Dos 15 até os 24. 24. Que eu tava afastada da igreja, né? Da comunhão. Porque, assim, você tinha um relacionamento com Deus até os seus 15 anos, assim, né? Isso, bem mais estreito, né? Assim, gostoso de se relacionar. O que que aconteceu nessa idade de 15 anos, assim, que você viu que... Peraí, vamos pra um outro caminho. Você sabe? Você percebeu? Não percebe, né? Não é brusco. O inimigo vai roubando a gente, né? O nosso brilho, a nossa... Pra tentar levar a gente pro lado dele, né? Então, não é uma coisa... Não existe... Você não... Na minha opinião, não existe uma... Uma desconversão radical. É um processo. Assim como a cura é um processo, eu acredito que você se afastar de Deus também é um processo. Você vai começando a normalizar as coisas. Faz todo sentido. Eu vi uma frase uma vez, se eu não me engano, foi do Billy Graham. As situações, né? Se eu não me engano. Que ele disse assim, pra quem quer navegar pra longe de Deus, Satanás sempre tem um barquinho esperando pra navegar. Pronto. Bonito. Importado. Muitas vezes ele é... Você acha que foi isso? Tinha um barquinho e você olhou e disse assim, eita, barquinho da hora, vamos entrar nesse barquinho? Não, não foi assim. E aí foi 15 anos até os 24. Não foi? Não foi assim. Eu acho que isso aí a gente é racionalizando aqui e trazendo uma imagem. Tá. Mas eu acho que o inimigo faz isso geral. Não foi o barquinho comigo. É um geral. A gente sempre acha que tá sufocante. Em algum momento tá sufocante, o inimigo coloca na gente que tá sufocante ficar nessa situação e que tem uma situação melhor. Eu acho que é isso, sabe? E aí você vai se distanciando dos seus amigos da igreja. Aí começa a ter amigos novos, que agora você tá maiorzinha, tá adolescente, vai viajar. Foi pros Estados Unidos. É, mas aí a gente vai com, assim, aí é outra coisa, porque eu fui como uma criança ainda, não tinha ainda essa. 15 anos, não foi? 14 anos. Sim, mas eu ainda não tava, não tinha, tava na igreja. Eu tava ainda. Ah, tava ainda. Eu não tava fora ainda, assim. Não tava fora ainda. Eu tava, é... Fui com uma equipe maravilhosa da W Brasil. Foi assim, fiz teste com 800 meninas. Passou eu, Ana Carolina, várias pessoas. Eu tava num trabalho muito especial, mas não era isso. Tô falando específico disso. Tô falando que a gente, quando, o diretor da propaganda era o que fazia os clipes do Michael Jackson. Tipo, era o maior diretor na época de Hollywood. Então, assim, é isso que, é o coração que vai deslumbrando pra que, nossa, olha, né? Caramba, eu sou mesmo, né? Tudo isso, né? Tô famosa. Talentosa, né? Realmente. E eu escutava muito isso quando era criança, né? Sempre me destaquei nos lugares, em todos os lugares. Então, pra mim, era normal eu escutar essa menina, ainda vai ser famosa. Que comunicativa essa criança, que carismática. Então, assim, na minha mente já ia acontecer. Eu não sabia que forma que ia acontecer. Mas, por isso que eu falo, eu fico inculcando, inculca a palavra de Deus na cabeça do seu filho, porque ele nunca vai ser desearado, não ser desearado. Provérbios 22,6. Porque a gente, e não era que, assim, era muito natural. Então, era natural que eu era carismática, natural que eu era uma, que eu tinha, era uma boa comunicadora, desde pequenininha, balé, me apresentava. Então, eu sempre tava me destacando na comunidade que morava na Zona Norte, na periferia de São Paulo. Então, eu sempre era a diferente da turma, porque eu já apresentava no Teatro João Caetano, eu estudava no Teatro Municipal de São Paulo, meus pais super simples, mas eu com uma menina talentosa, artista, dentro de casa. Sempre nas posições de destaque. Sim, mas sempre tava ali. Mesmo que eu tivesse sentadinha ali, o diretor falava, coloca aquela menina aqui, ó. Aí, eu era a antagonista, ou então era a figurante, ou então era a, até esqueci o nome daqui, não faz, a principal. Antes da principal, é a? Antes da principal, aí só quem... Enfim, gente, coadjuvante. Coadjuvante. Ah, boa. E aí, de repente, tinha um olhar, a câmera me... Uh! Então, assim, eu já tinha essa vida, assim, de que eu me comportava, talvez, como já uma estrela, uma estrelinha, entendeu? Desde criança. Então, e a minha fé era ajudar a minha família, o que eu orava sempre era buscar dar uma casa pro meu pai, um sítio pro meu pai, uma vida pra ele. Meu pai cresceu como índio, caçando, né? Ele era índio, né? Então, no mato, no interior da Paraíba, então, eles tiveram uma vida muito difícil a vida inteira. Meu pai foi usar sapato a primeira vez no casamento dele, com os 17 anos. Não, acho que meu pai tinha 19, acho que minha mãe tinha 17, alguma coisa assim. Então, e meu pai muito trabalhador, aquele homem nordestino, honesto, que fazia hora extra, trabalha várias, 24 horas direto pra poder ganhar mais, pra poder dar as coisas pra gente. Dava o passe de ônibus pra minha mãe me levar no balé. Quando ele tinha greve, ele ia a pé direto trabalhar, saia 4 da manhã. Era greve muito naquela época, né? De ônibus, tinha muita greve. Enfim. Então, essa pessoinha foi se formando, né? Você acha que isso acabou te influenciando a desejar essa fama, o sucesso pra poder ajudá-los, pra poder se tornar alguém que poderia dar esse suporte? A pessoa quer ter um monte de seguidor pra ganhar dinheiro com produtos no Instagram. Acho que isso é uma coisa óbvia. Porque jogador de estibola, meu filho vai ser jogador de estibola, porque meu filho vai morar na França, vai ajudar a família toda, todos. E a gente, nordestino, tem aquela coisa da comunidade, de ajudar todo mundo. Tanto que quando eu ganhei dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um apartamento que tem uma piscina na cobertura do apartamento, mais ou menos, na cobertura. Então, era muito grande. Tinha, sei lá, sete quartos com suíte. Então, eu coloquei meu irmão, que tinha acabado de casar com a minha cunhada, com o meu sublime. Tipo, novela da Lua. Uma pousada da Suzana. Novela da Lua. Né, todo mundo. A minha tia. Isso era uma preparação pra fazenda, pro Big Brother? Pois é, mas a gente pensava, quando meus pais vieram do Nordeste, eles ficavam, o nordestino, quando ele vinha pra cá, ele sempre ficava na casa de alguém, de algum irmão, de algum parente que já estava aqui morando. Meu tio dormia, morava num quartinho, que o banheiro era fora. E nós ficávamos, ficamos um tempo nesse quartinho, como eu tive, todo mundo ali. Então, essa era a nossa história, né? Então, isso eram as minhas crenças. Então, por isso que dessa forma, né? Eu logo, logo eu vi que não estava dando certo. Esse monte de gente. Mesmo com o apartamento gigante, não estava... Ninguém estava muito feliz, nem eles mesmos. Porque, na verdade, cada um queria ter a sua vida, né? A sua intenção era positiva, né? Você queria ajudá-los. É, mas era um coração ingênuo. E aí, durante esse processo, dos 15 aos 24 anos, em média, o que você acredita que passava, assim, na sua cabeça com relação a Deus e tudo que estava acontecendo na sua vida? Como que isso estava se encaixando? Você conseguia recordar de que você estava indo por um caminho que talvez não te levaria por um caminho muito bom? Se é que isso aconteceu, você acredita que isso aconteceu? Como foi essa experiência dessa fama que foi construída nesse tempo, aonde você deixou Deus um pouquinho de lado e você começou a focar nessa carreira? Você se sentia feliz? Você não se sentia? Como que foi isso? Douglas, agora você falando, eu lembrei de uma coisa. Quando a gente é convertido de verdade, a gente não se afasta. Na verdade, hoje eu acredito nisso. Pelo contrário, você só quer viver o primeiro amor. Você só precisa viver o primeiro amor. Não dá pra você viver uma vida com Deus. Não existe esse negócio na minha cabeça. Ah, primeiro amor, no começo, depois minha vida começou a ficar, ah, tô muitos anos com Deus, tá tudo bem, tá normal. E eu sou crente, tal. Eu não acredito nisso. Eu acredito no amor, no primeiro amor sempre. É isso que é a chama do Espírito Santo na nossa vida e a nossa entrega e a nossa morte na cruz pra Jesus. Né? Parece uma coisa ruim, mas é uma coisa maravilhosa. Porque a pessoa pensa, nossa, o que que essa, né, tá falando, essa menina tá falando. Mas observando, eu não era convertida. Tá bom. Não era convertida. Por mais que eu tive experiências com Deus, qualquer pessoa pode ter experiência com Deus, qualquer pessoa pode ser usada por Deus. Mesmo sem ser salva ou se tá com Jesus. Dá um exemplo de experiência que você teve com Deus. Você também tá ao vivo aqui com a gente? Oi, Igor, você nem falou nada, cara. Que voz, poxa. Pode falar. Dá um exemplo de experiência que você teve com Deus nessa sua idade de 15 anos, 16 anos. Um exemplo... Com Deus? É. Ah, na igreja, final de ano. A gente sempre tinha, eu tinha muita experiência assim. Na verdade, eu não, eu, eu não foi 15 não, viu? Foi até, acho que, uns 17 eu ainda tava indo. Tava indo. Mas eu tava indo pra lá e indo pra balada. Com as minhas amigas, entendeu? Então, na verdade, eu não tava comprometida. É por isso que eu tô te falando. Que não tinha uma vida comprometida. Não dá pra gente viver, né? Querendo ficar com alguém, querendo beijar na boca uma adolescente, sabendo que ela não tá fazendo a vontade de Deus. Ela tá querendo se fazer os hormônios do adolescente que tá lá pulsando. É, que é importante. A gente converte os hormônios, não, né? Então, mas aí a gente precisa converter os hormônios. Porque é aqui tudo que manda. E não é só isso. A gente precisa ter pessoas do nosso lado que nos ajudem. Exato. A gente precisa ter uma amiga muito legal da igreja, comprometida. Você tinha essas pessoas na época? Não, na nossa igreja não existia. Não existia hoje, como tem hoje, esses ministérios todos separados. Que é célula. Faz muito tempo, apesar de eu parecer ser jovem. Seria importante na sua... Parece que faz pouco tempo. Tem que ter humor, né, gente? Sem humor. Não faz sentido. E eu acho que é isso que era o mais interessante. Que hoje, que é o mais interessante, é isso. A gente saber que hoje a igreja é... A comunidade é esse respaldo, né? De uma preocupação de um irmão que tá vendo ali. E começa a sentir alguma coisa no coração. E vai lá e pede pra ela tá junto. Fazer o morar. É uma comunidade que vive. E era mais aquela coisa. Eu tava mais indo porque a minha mãe queria que eu fosse. Do que eu. Diferente de quando eu era criança. Que eu ia pro livro Espontânea Vontade. Então eu acho que é... Isso tudo... O que ficava pra mim? Quando eu não tava mais indo à igreja, ficava assim pra mim. No sucesso, que eu não queria... Eu tava com vergonha das igrejas que eu estava vendo. Com um monte de polêmica que eu... Nessa fase, a gente passou muito na televisão. Um monte de polêmica. Eu falei, não, isso eu não quero. Eu quero... Eu não... Eu quero o Deus... O Deus... Meu Deus. Eu não sei qual é o Deus da minha mãe. Minha mãe... Eu preciso descobrir qual que é o meu Deus. Porque... Eu tava vivendo... Eu falo, eu tava vivendo... Eu não tinha escolha. Eu tinha que ir. Já... Não era uma decisão sua. Mas quando eu ia, era sempre bom. Né? Porque não tem como ouvir a palavra de Deus e não gostar. Mas... A gente sabe que o mundo é muito mais atrativo se você não tem um... Jovens ali pra ter um... A gente não tinha isso na minha igreja. Essa coisa dos jovens. Como a gente tem hoje que vai. Todo sábado. Aí tem encontros. E tem aquelas... Então eu acho que isso também fez muita falta. Uma pessoa... Então de repente eu tava pedindo um conselho pra uma amiga na escola. Que era mais velha. Que minha mãe não me ensinava. Porque minha mãe nunca falou pra mim sobre nada. Então de repente ao invés de eu estar buscando com uma pessoa dentro, né? Da comunidade que pudesse me ajudar. Que falasse... Olha, menstruação é isso. Acontece isso com o corpo. Falar assim... Né? Pra minha mãe... Olha, vamos levá-la. Que você pensa... Já tem alguma ginecologista que a senhora vai? Então... Essas coisas, sabe? Que eu falo. Então... Isso era muito precário, né? Então... Dessa forma... Eu não acho que... Por isso que eu não acho que não é uma coisa que é da noite pro dia. É um processo. Um processo de experiências de vida de cada um. Então... Por isso que é importante... É que você falou, né? As permissões, né? A gente vai se permitindo. A gente vai normalizando. É, mas também não é... Também é tudo que tá ao redor. É o ambiente também. Você estuda... Eu sou estudante de psicologia. Você já é... O ambiente interfere. O ambiente também interfere. Comportamento. Comportamento. Você sabe disso. Então a gente também traz isso pra teologia. Porque é óbvio. Então... Quando a gente anda com uma... Hoje eu posso andar com qualquer pessoa. Hoje você pode andar com qualquer pessoa. Porque você não vai se... Comportar. Porque você sabe quem você é. Tem discernimento. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei o meu chamado. Eu sei a minha missão. Eu sei porque eu tô viva. Eu sei porque eu nasci. É diferente. Então hoje... Se uma amiga minha... Que não tem Jesus... E vai fazer o aniversário dela numa balada... E se eu gosto muito dela... E se eu tenho uma amizade com ela... É óbvio que eu vou. É óbvio que eu vou ao meu marido. A gente tem muita preguiça. Por causa do que a gente mora longe. No meio do mato. Tem que pegar... Sinceridade é tudo, né? Não, mas não é... Em relação à preguiça ao amor. A dar amor, né? É logístico mesmo. Sim. Você viu que hoje... É longe da minha... Minha casa é longe. Não mora de São Paulo, capital. Sim. Então... A gente tem essa... Né? Essa certa... E a gente também... Não somos jovens, né? Mas a gente lembra sempre do amor. Então é esse... Peraí, mas eu tenho que amar. Mas aí eu vou. Eu amo. Eu dou o presente. Como eu olho no olho das minhas amigas. E digo o quanto que ela é especial. Eu desejo tudo que... O que eu gostaria que ela tivesse na vida, né? Que é a salvação. Que é Jesus. Que é o amor. Que é aquela... Inclusive você pregou pra muita gente nesse meio, né? Artístico. Você conseguiu levar a palavra pra muita gente nessa época? Nessa época? Nessa época? Você não... Que eu tava fora da igreja? Você não... Eu andava com a minha bíblia. Era mais superficial, entendeu? Ah, é? Do que de 20 anos pra cá é completamente diferente. Por isso que eu falo. Porque assim... Uma coisa... Nessa época... Eu andava com a bíblia na bolsa. Na minha... Na minha cabeceira. Tinha a bíblia. Eu lia a bíblia. Mas eu não pregava pras pessoas. Não pregava pras pessoas. Então teve realmente um distanciamento. Não, mas eu já não pregava antes. Você não entendeu. Eu fiquei... Eu me converti aos 25... Lendo o livro Uma Vida Corvosa. Há 20 anos. Eu não era convertida porque... Antes não tinha... Antes então foi só na sua infância mesmo. É até os 15 anos. Com as brigas da sua mãe. E depois com a sua mãe. Aí até os 15 anos. Depois dos 15 anos foi onde você começou. Não, mas talvez já antes. Que a gente tinha... Meu pai não era convertido. Então eu não acho que isso é conversão. Ir pra igreja é conversão. Eu não penso dessa forma. Tem um monte de gente que entra na igreja que não é crente. Que tá lá. E eu tive experiências com Deus. Porque o Espírito Santo... Eu tava ali na experiência com outras pessoas convertidas. Eu era uma criança. E que bom. Porque eu só voltei rápido pra Jesus. Porque a palavra tava na minha mente. Eu só... Tinha lá minha mãe na igreja. Meu pai fora. E aquela... Eu tinha uma confusão. Né? Que eu acho que qualquer criança que o pai não tem. Meu pai era alcoólatra. Enfim. Então a gente... É diferente. Você fica... Já cresce meio confuso. Então vai na igreja. Sente a igreja santo. Mas... As situações em casa. Né? Então assim... Tem muita... Né? Bom, enfim. Cada um tem o seu jeito de ver. Né? Mas eu não acredito que... Que... Não, com certeza. Uma pessoa com uma roupa. Com uma bíblia na mão. Com certeza. Se não tiver amor. Se não tiver amor. De nada serei. Se eu não... Se eu não... Não me arrepender. Dos meus pecados. De pedir perdão pras pessoas. É que eu tô convertida. Hoje o que a gente mais vê é... Muitas vezes as pessoas andando de... De uma forma que elas se caracterizam como cristãs. Porém... São religiosas. Isso. Né? Então não é porque o fato da gente tá... Dentro da igreja. Significa que a gente vai ser cristão. Então não é porque você tá dentro de uma garagem que isso significa que você é um carro. Porque você tá dentro de uma garagem, né? Então é muito mais sobre você aplicar os princípios e os valores que você aprende dentro da igreja. E você levar isso como um modelo de vida. Porque palavras motivam, mas o exemplo convence, né? É. Eu acho que é aquilo que... E é um processo que nem você falou. Eu acho que é a renovação da mente, né? Sem dúvida. Romanos 12. Por isso que o Senhor me colocou a renovação da mente e é Filipenses 4, a partir do 4, né? 4, 8, 9, 10. Ah, sim. Que fala, né? Eu falei Romanos 12 por causa de transformar a mente, né? É, mas também fala ali Romanos 12. Não nos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação. É, mas eu pensei em Filipenses, mas tudo bem. É, eu estou de H aqui. Um vai pra um lado, um vai pra outra, tudo certo. A gente vai construindo. Exatamente. O importante é que é a palavra. Não sai da Bíblia. Exatamente. Você vê que a gente está buscando também, né? Porque esses dois versículos falam da renovação da mente. Fala da mudança de mente. Então, isso eu falo pra você. O Senhor é tão maravilhoso que Ele conhece todos nós. Ele sabe o jeito que Ele ia me trazer de volta. E eu acredito que tinha um propósito, não é? Nunca seria através da igreja, pra mim. Cada um... Você está entendendo? Eu precisei estar na minha casa. Eu não estava em casa, eu acho. Mas lendo o livro. Não, eu estava nos baixos... Estava gravando um filme, um longa-metragem. Eu estava lendo esse livro que eu ganhei da minha amiga. E aí, eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Comecei a chorar. Comecei a ir pra um canto. E o Senhor começou a me revelar tudo. Tudo. O que eu precisava saber. Quem eu era. E eu estava atrás da minha identidade. Quando eu me distanciei da igreja... E foi naquele período. Da criação, de infância. Foi porque eu estava querendo encontrar a minha identidade. Porque eu lembro que eu estava... Eu falava assim, não. Minha mãe sempre quis que me batizasse. Mas eu quero eu ter a vontade de me batizar. Eu sei que eu tinha essa personalidade. Eu já tinha essa personalidade nova. Eu era muito... Eu fui uma criança adultizada por conta do contexto ambiental de onde eu vivia. Na comunidade. Tudo era muito natural. Tristezas. Coisas muito chocantes eram muito natural. Mataram o meu primo. Que trabalhava na minha casa. Que morava na Paraíba. Que veio com um tiro no meio da testa. Eu tinha... A gente... Convive com a vizinha que foi esfaqueada pelo marido. Estavam todas as crianças lá. Vendo lá dentro. Depois ela toda. Tudo a parede. Assim. Eu estou falando uma coisa horrorosa. É triste. Mas é a violência. Mas é. Acontece. Acontece. Então, assim. Uma criança que cresce num contexto. Onde vê situações de que não poderia ver na infância. É uma criança que cresce adultizada. E vendo o horror do mundo. Do ser humano. Então, tudo foi muito rápido comigo. Eu acho que Deus, ele... E eu acho isso tão maravilhoso. Porque eu lembro que quando eu estava... Quando eu falei. Ah, eu não aguento mais. A tiazinha está me perturbando. Porque existia uma perturbação. Desculpa. Olha, agora que eu vou responder a pergunta. Caramba. Não, está tudo bem. Relaxa. Eu vou me esforçando aqui. Você vai se esforçando aí. A gente vai dar um jeito. Que Deus fosse muito TDAH para esse momento agora. A gente dá um jeito. Agora sim. Mas é importante, né? Espera aí. Vou começar a responder agora. Porque eu imagino que você deve ter sofrido uma pressão muito grande, né? Por conta de você querer... Isso comigo mesmo. É, entendeu? É isso dentro de você. Exato. Foi por isso que eu fiquei pouquíssimo tempo na fama. Quanto tempo durou esse período como tiazinha? Um ano e pouco. Ah, foi rápido? Assim, na televisão. Foi super rápido. Contrato. Eu rescendi meu contrato. Paguei toda a multa. Eu estava... Nossa, você cancelou o contrato. Sim. Uau. Todos. Todos? Meu Deus. Milhões. Uau. Mas não era porque eu tive encontro com Deus. Foi porque... Sério? Sério. E o que fez você tomar essa decisão, então? Deus. Não encontro. Então, mas você não sabia. Óbvio. Você não sabia que era ele. Óbvio. O garoto inteligente pega rápido. Você também é inteligente. Está em casa. Entendeu? Hoje eu falo... Hoje dá para entender, né? Mas o que me fez foi a aflição de alma. Tá bom. A falta de paz. Né? Porque quando você é escolhido, não tem jeito. Não, não tem como. Você vai correr para onde? É igual o Pedro querer se aquecer lá no fogo estranho, mas ele é reconhecido pelos outros e não. Você estava com ele, sim. Não dá para ir. Não tem. Não tem como fugir de um amor que é perseguidor. Como você vai correr do meu espírito. Né? Salmos, né? Para onde eu irei? Né? Davi. Para onde eu irei? Acho que é o Salmo 139. Ó. Remédio medicado. Ou o Salmo 91. Estou brincando. É só porque eu gosto de ser engraçada também, tá? Não, mas tem que ser bom rir. Rir é ótimo, né? É ótimo. Como é terapêutico agora, estudando psicologia, um pouco de neurociência. A gente fala, nossa... A endorfina, a ocitocina. Nossa, muda tudo, né? Mas aonde nós... Você estava falando sobre a rescisão de contrato. Você estava lá como tiazinha e você disse, não é mais isso aqui. Você tinha um monte de contrato. Você estava vivendo a fama. Fui pagando tudo para poder... Ainda bem que eu tinha uns imóveis, né? Porque senão... Estou falando sério. Eu fui pagando um monte de multa para rescisar contrato. Mas então você chegou nesse ponto de... Tá, chega. É, na verdade... Não quero mais. É. E aí foi tirando tudo isso da sua vida. Isso, porque eu queria estudar. Você queria estudar. Eu tinha uma motivação, entende? Essa era a minha motivação. Você não estava conseguindo estudar. Era muito trabalho e pouco estudo. Não, eu tive que trancar. Não tinha. Eu tive que trancar a faculdade. Não é que era muito trabalho. Não era muito trabalho. Eu não podia andar na rua. Fama. Não era só isso. As pessoas diferenciam. Se fosse só isso, estava bom. Não era... Você não tem noção. É que você é muito jovem, né? Não, eu não tenho noção. Eu não sou famoso, pô. Você que era mulher famosa, criatura. Mas é que quem viveu e viu essa época, viu o que aconteceu. Foi muito... Então me conta. Eu não me vi, eu preciso que você me conte. Então você vai ver no Google, porque eu tenho que correr. Eu vi no Google, mas não é? Eu estou com as zanadas na minha frente. Não, sabe por quê? Não é, porque... É algo que foi muito... Eu estava todo dia em Portugal. Toda semana. Porque Portugal é igual o Brasil. Então era... Os mesmos programas de televisão que eu tinha que ir lá. E todo mundo te conhecia lá também. Não adiantava sair daqui e ir para lá. Sim. Não, imagina. Teve até uma época que eu achei, né? Falei assim... Fui para o Canadá morar fora. Depois, né? Que eu já tinha me convertido, tudo. E eu falei, agora, né? Nada. Não, pessoas brasileiras me conheciam no Canadá. Fui para... Ah, então. Olha só como eu sou, né? Eu ia falar... Tiazinha. Da minha vida espiritual que eu estava buscando. Quando eu saí daí. Mesmo de tiazinha. Eu nunca parei de buscar a minha vida espiritual. Então, é isso que eu estou falando. Só que eu fui para o yoga. Eu fui... Tá, você buscou alternativas. Eu fui buscando alternativa para encontrar Deus. Tá bom. É lindo, né? É lindo, né? Isso diz. É muito lindo, né? Ele encontra a gente, né? Mas se a gente for atrás, querer encontrar Ele, né? Buscar me e e e e eis e eis, quando eu buscar de todo o vosso coração. Coração? Termina de falar o versículo? Não lembro. Só lembro dessa parte. Gente, é muito bom a gente trabalhar a memória, né? Mas é a profissão. Eu decoro super rápido, viu? Qual é a outra parte? Eu não lembro. O quê? Desse versículo. Começa de novo. Eu preciso do... Buscar me eis e me achareis, quando eu ir buscar de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. É isso que eu lembro só dos versículos. É, é. É porque essa é a parte mais... É a mais forte. Mais forte. E aí sempre fica, né? A mais forte. Eu estou decorando bastante agora, de novo, por conta do meu filho, né? Que tem uns versículos por semana que a gente decora. Ah, legal. Então a gente acaba... Eu estou com uma bebê de cinco meses também. Voltando. Ah, então você vai fazer daqui a pouco. Pode começar já, viu? Já comecei, já. É, já vai fazendo. Desde a barriga. Mas aí a barriga já fez, agora continua. Deu, sei lá. Mas é... E aí você estava lá como tiazinha e você começou ali a ter essa amargura de alma. Começou a deixar todos esses contratos e começou a dar novos passos. Isso, aí eu queria estudar, queria fazer teatro na melhor professora de teatro na América Latina. Antunes Filho, queria... Madalena Bernardes. E começou? Sim. Banco Temporâneo, Mariana Muniz, todos os... Fui estudar. Agora eu vou provar pra todo mundo. Artista que eu sempre fui, que eu nasci pra ser, que eu sou. Então, tinha... Tinha aquele mal-estar que eu não podia estar ali, né? Porque eu não conseguia. E eu não queria, né? Eu não vou dar pra contar detalhes, porque também vocês vão comprar meu livro, né? Pelo amor de Deus. Depois a gente deixa o link aí, gente. Mas a gente sabe que há toda uma história por trás dessa história que eu tô contando já os resultados finais. Então, todo um processo. E aí, tudo isso me fez começar a ler. Fui pra Índia. Fui e fiz o curso das sete leis espirituais do sucesso com o Dipak Chopra. E com a minha Bíblia na mão. Fazendo yoga. E a Bíblia lá, né? A Bíblia... Não, a Bíblia... Dava a Bíblia, né? Ganhava a Bíblia dos fãs. Dava a Bíblia pra fãs. Aí sim. E... Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê? 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 Cadê o Deus da minha mãe? Cadê meu Deus? Aí eu falei, nossa, o negócio aqui não tá dando não ser meditação, não. Não consigo trazer a minha mente de jeito nenhum. Só Jesus. Só pensei em Jesus. Só pensei em Jesus. Com o TDAH também, com o que fazer a minha mente. Verdade, eu não tinha pensado nisso. Caramba, por isso que eu... Mas Deus me fez assim porque ele já me conhece. Ele tinha que me fazer assim com o TDAH. Até porque só o TDAH largaria tudo o que eu larguei da noite pro dia. Concorda? Então, é isso que eu ainda tô... Caiu a minha ficha. Eu ainda tô preso nessa parte ainda. O meu TDAH não deixou eu sair dali ainda, pra entender esse negócio. Nossa. Eu sempre fui muito... Você teve... Aconteceu alguma coisa além daquilo que a gente sabe espiritualmente? Espiritualmente falando, mas... De você ter tido algum impacto nesse momento? Pra você ter tomado essa decisão? Porque, obviamente, a gente sabe. Você lá, como tiazinha, famosa, no programa do H lá... Não, não tinha nada, nada, meu amigo. Não queira procurar uma doença, uma coisa grave. Só tinha uma falta de inquietação. Eu sonhava, tinha pesadelo. Eram coisas espirituais que aconteciam. Por isso que eu sabia que eu não tava no lugar certo. Eu saía do meu corpo de madrugada. Aconteciam coisas que eu olhava e não tô em paz. Não tinha paz. Tá. Eu não tinha paz. Quem tem experimentar a paz, sabe o que eu tô falando. Então, pronto. A paz verdadeira, né? A gente já começa a perceber... É porque eu tô querendo ir pra frente. Tem muita coisa pra falar. Mas, tudo bem, pode perguntar. É que eu tava querendo falar do meu... Dessa coisa da espiritualidade. Por que que eu fui... É que assim, gente... Então, vai. É muito profundo quem tem... Eu não sei se você já se desviou, se você... Eu vi que você tinha o piercing. Aqui, tô brincando. Tô te julgando. Eu tinha mesmo. Eu tinha piercing. Tinha piercing na sobrancelha. Que você era de uma igreja que era de surfistas. Não, aí já não. Aí já não rolou. Eu gostava de praia, mas... Então, assim, dos meus 0 aos 21 anos de idade, eu não... Eu não tive nenhum trauma, tá? Eu não conheci Deus nem nada. Assim, eu buscava, né? Eu sou de igreja católica, inicialmente. Mas é aquelas igrejas católicas de... Eu sei, eu sei. Que não é... Batizado. Sei, sei, sei. Do protocolo, né? Mas a vida era toda errada. Entendi. Toda bagunçada. Aí tinha abuso sexual de infância, violência doméstica. Eu, inclusive, conto meu testemunho aí. Não, então me manda lá depois, meninos, no link pra eu quero assistir esse testemunho. Mas, assim, é... Minha vida era muito... Eu sempre... Eu fui muito protegida, eu sinto, por Deus, sabe? Mimadinha. Deus tinha um propósito pra sua vida. Mimados. Filho de Deus, né? Mas ele tinha um propósito. Mesmo eu, na minha rebeldia, ou sei lá, eu olho pra trás e falo, meu Deus, como é que eu não morri na marginal quando eu tava naquele carro, correndo daquele jeito? Você não pensa em umas coisas assim? Você fala, nossa, não era a minha hora mesmo, porque eu dormi no volante. Também é uma vez, também não era a minha hora. Tô falando assim... Você teve um acidente ou só dormindo e despertou? Não, não, eu tenho sono, não posso dirigir à noite. É dois, então. Nem bebia, nem nada. Minha esposa que dirige à noite. Hã? Minha esposa que dirige à noite, eu não dirigi nenhum. Não, eu não, é o contrário. Nem eu, nem o meu marido. Nenhum dos dois. A gente não pode pegar esse carro. Ah, e que aí? Como é que vai? Não vai, né? Vai seis horas. Só de manhã. Só de manhã. Dois, ninguém sai. Acorda às cinco da manhã, senão não vai. Não é só uma questão de logística, entendeu? Como fica difícil. A gente não consegue, a gente não dá, entendeu? Aí a gente fala mesmo, hoje vai de Uber, porque tem que ir, né? Chama alguém. Você que veio dirigindo? É, ela pegou no meio do caminho. Porque ela falou, você não tá funcionando. A gente tá com a Camila aqui, gente. Camilites. E aí, a Camila trabalha comigo, gente. Só pra ficar curiosos, né? A gente tá, faz um processo muito lindo de Deus, assim. Nossa, a vida. Deus tem feito, né, a cama. É sempre assim. Ninguém tá, ninguém na vida do outro. Abrir uma caixinha, vamos fechar a caixinha e vamos voltar pra cá. Fecha pra mim. É, por favor, me ajuda. Você tá meio de casa, não esqueça. Então, eu tô brincando. Chamei a psicóloga pra ver esse vídeo. Então, o que que eu... Onde eu tava mesmo? O processo. Isso. Então, assim, não existiu nada, assim, Eu era uma princesa. Ninguém me tocava. Ninguém chegava em mim. Eu tinha as melhores pessoas pra trabalhar comigo. Sabe? Era aquela camareira. Era a Ângela. Era a Eli. A Eli que eu tava da minha roupa. A Ângela era minha produtora. O LP era meu empresário maravilhoso. Também honesto. Sabe quando... Eu só... Saindo da realidade que você saiu pra viver essa. As pessoas de fora que me roubaram. Não a minha equipe. Mas muita gente me enganou. Eu tive muitas frustrações. Traumas. Eu falei, ai, não vive traumas. Mas eu vivi com essa coisa do dinheiro, do poder. De ver o quanto que o ser humano era mal. Isso foi uma coisa que me assustou muito. Nessa fase? É, desde o começo. Porque o cara foi e registrou o nome da tia Zinza. Isso é mim. Antes da bandeirante. Antes da gente. E me fez eu assinar um contrato. E aí eu disse, empresário. Eita, caramba. Nunca tinha visto ele na vida. Ele era vizinho de um ex-namorado meu. Que é gente finíssima. E aí ele falou, Su. Tem um amigo meu que é empresário. Do El Chande. Não sei o que. Faz as sandalinhas da Carla Pérez. O cara é super gente boa. Coitado. Nem conheceu o cara. Até hoje ele me vê. Ele também é ator da Record. Também é ator da... E ele fica, ai, me sinto tão mal, Su. Meu Deus, o que que eu fiz? Eu falei, meu filho do céu. Mas faz tantos anos. Eu já te perdoei. Faz já tanto tempo. Você não teve culpa. Você foi usado. Enfim. E aí é muito louco isso. Porque eu acho que foi uma decepção. Até então eu tava fazendo comercial pra TV. Eu já sabia que era cansativo. Teatro. Eu ganhava 15 reais. Cada apresentação. Eu era contratada. Sério? É porque era teatro infantil. Era vazio. Tinha dia que... Não, a gente ganhava 100. Mas tinha dia que era... Era teatro, gente. Teatro é muito... Não dá dinheiro. Não é televisão, né? A não ser que você... A lei Rouanet. Alguém te dê um patrocínio, né? A lei Rouanet. Nem vamos entrar nesse assunto. Por favor. Toca o barco. Toca o barco. Aí... Aí eu ia falar uma coisa tão legal também. Você tava falando do teatro, das sandalinhas. 15 reais por hora. Ah, não. Aos 14 anos eu já era contratada do SBT. Quando eu fui viajar pros Estados Unidos pra gravar meu comercial, primeira vez que eu viajei, peguei a vial na minha vida, já pra fora, eu tava contratada. Eu era contratada. E nessa época, as emissoras... Eu trabalhava lá no SBT como assistente de palco, de vários programas de infantis. O Jô Soares também eu trabalhava no programa do Jô, na figurante, ali na plateia. Mas eu ganhava meu passe de ônibus, minha cesta básica. Eu trabalhava, né? Eu sempre trabalhei. Por isso que eu falo que a gente acaba adultizando e fala... Ai, ai. A criança que fala... Chega um monte de gente pra mim e fala assim, eu queria tanto levar meu filho pra fazer comercial. Você pode me ajudar? Muita gente faz isso até hoje. O tempo todo. E eu falo, olha, pode dar um conselho. Faz isso. Eu vou te dar, porque a minha agência, a Neuzinha, é muito honesta. Até hoje ela tem agência Dois Tons. Desde criança que eu sou dessa agência. É uma agência muito comprometida, séria. Mas assim... Criança tem que ser criança. Criança tem que ser criança. Hoje, por exemplo, você não gostaria disso com os seus filhos? Não, eu entendo completamente. Eu sempre falo da Sandy. Eu entendo completamente a Sandy fazer terapia até hoje. Como eu faço anos. A gente tem, por exemplo, o caso da Priscila Alcântara, né? Não mostrar o filho, né? Porque eu falo, gente... E o Yudi começaram bem cedo também. Então, eu também. Só que eles só ficaram famosos na infância. Eu só não fiquei famosos. Mas eu já... Eu era a mesma história, entendeu? Porque pra minha vizinha eu era famosa. No meu bairro, na minha escola. Então, eu nunca me deslumbrei com a tiazinha. Porque eu sempre fui uma menina que... Visibilidade. De visibilidade no meu meio social. Na minha família, né? Mas no caso da tiazinha só entrou a questão econômica ali, né? Em cheque, né? Começou a vir mais dinheiro ou não? Não, mas não é isso. Já tinha? Não. Não é isso. O caso da tiazinha é uma outra proporção. E eu acho que isso... Pra saúde mental a gente já sabe, né? Quanto que... Quantos atletas... Uma gente tá avassando hoje o que eu já passei. E que tão passando os dias de hoje pelas redes sociais e tudo. Então, hoje eu olho e falo... Nossa. Hoje eu ligo, mando mensagem pras pessoas que eu fico sabendo que tá com depressão. É... É muito... Hoje eu lembro... Na época eu lembrava... Eu ficava... Eu já era muito inteligente, assim, nesse sentido. Eu pensava, nossa, Marilyn Monroe. Eu já estudava a vida dela. Eu já fazia faculdade, né? Então, eu já sabia. Eu já... Eu estudava outros artistas famosos. Eu... Eu queria estudar. Eu queria ser... Eu queria formar... Eu queria ser a primeira pessoa a ter um diploma na minha família. Como que eu ia ficar? Eu ia eternizar uma personagem e deixar de ser eu que eu sabia que eu... Que não era o que você queria. O meu coração só pulsava assim. Eu sei quem eu sou. Mesmo que eu não sabia quem eu era, mas assim. Eu sei. Eu sei. Vai. Larga tudo. Era assim. Vai. Você é muito. Você pode. Você é talentosa. Eu tinha... Eu fui a única pessoa que acreditei em mim. Ai, minha mãe e meu pai, né? Lógico. As pessoas não queriam me dar emprego. Então, eu sofri essa parte toda. Porque eu tava negando o que tava me dando. Então, eu fui muito criticada. Não queria te dar emprego quando? Em que momento? Quando eu... Deixou tudo? Tava estudando. A gente tinha deixado tudo. Todos os trabalhos eram sempre ligados ao sexual. Trabalho na... Sim, por causa da imagem. Por causa da imagem. E eu querendo mudar minha imagem. Era uma atriz de teatro, grego. Tá bom. Né? Nossa, realmente. Eu queria fazer Shakespeare, Nelson Rodrigues. Então, eu fui estudar. Nossa, como a imagem que foi construída pela mídia. Aí, eu fiz muito Shakespeare. Pelo amor de Deus. Eu fiz muito Nelson Rodrigues. Aí, eu ganhei prêmio. Aí, eu fiz cinema. Ganhei... Fui convidada... Fiz cinema com os maiores diretores do Brasil. Carlos Rachemba. Hugo Jorgetti, que eu amo. Heitor Dália. Quantos anos você tava nesse tempo? Aí, eu já tava com uns... Com uns 23, 24. Tá bom. Tava perto da sua conversão, de fato, então. Não, eu já tava totalmente. Tava indo. Quase lá. Eu já tava... Já tinha um grupo já. Uma célula em casa. Já tinha... Ah, legal. Já tava. Só na igreja ainda que eu... Eu já tava... Mas ainda não tinha entreguei. Não tinha entreguei. Encontro. Encontro com Deus foi já com o livro. Que aí, ressignificou ainda mais. Tá. E ressignificou pra valer, na verdade, né? Mas isso... Toda essa construção foi silenciosa. Você fazendo todos os cursos. Fazendo todas as formações. Eu tentava ficar silenciosa. Ah, tentava. Mas todo mundo ficava atrás de mim o tempo todo. Até hoje. Televisão. Não para. Porque é uma coisa impressionante. Você participou agora de vários programas. Olha aí, pessoal. Nós recebemos um sim da Suzana Alves. Aí eu falo. Não, eu gostei do filme espiritualmente. Dá uma investigada lá, Camila, se é legal. Aí eu vi o Sayão, meu professor. Valeu, Camila. Valeu, Sayão. Falei, bom. Meu professor foi. E eu gostei. Eu assisti. Falei, acho que vai ser legal. Parece que esse cara é legal. Mas eu sou muito... Eu já era muito seletiva. Mesmo antes da fama. Eu sempre fui muito seletiva. Sempre fui muito reservada também. Mas feliz, uma pessoa carismática, alegre. Mas eu falo para você que a companhia pode, na adolescência, pode te... Se é jovem. O Jim Rohn, ele fala, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você se relaciona. E o Paulo fala isso em Corinthians. Exatamente. E as massas com as pessoas corrompem. É isso, gente. Se cerquem de amigos, de pessoas que queiram ter um futuro. Queiram viver com humildade, com simplicidade. Com paz, com amor. E com restauração diária. Pessoas que realmente confessam os próprios pecados. Pessoas que realmente olham para o espelho e falam. Eu sei que eu não... Eu sou hipócrita. Eu não quero mais ser. Pessoas que realmente sabem. Puxa, eu... Mas no meio artístico não tem... Falei uma mentirinha. Deus me perdoe. Mas no meio artístico, infelizmente, não tem tanto. Eu estava tomando um suco. É pessoas que vão se reciclando diariamente. No meio artístico. Não é assim, né? É aquilo que a gente realmente pensa. Não é o meio, meu querido. Não é? Não é o meio. É o que, então? Você jura? Juro? Não, sério. É o ser humano. Tá. Em qualquer profissão vai ter o que você imagina que é o meio. Qualquer profissão vai ter coisas muito piores que o meio. O meio tem pessoas muito mais sensíveis. Muito mais espiritualizadas. Imagino. Do que algumas profissões que ganham muito bem, que custam 10 mil reais a faculdade. Imagina. Eu não gosto, assim. No começo eu me revolto, porque é muito preconceito que o ser humano tem, muitas crenças erradas, porque as vidas das pessoas são públicas dos artistas. Sim. Então as pessoas olham para a vida dos artistas como se elas tivessem direito de julgar coisas que elas não sabem na intimidade da vida daquela pessoa. E que dentro da profissão de um advogado ou de qualquer pessoa dono de um mercado que vai te atender ali, que está todo arrumadinho, você não sabe quem é essa pessoa. Então assim, eu vejo que são pessoas muito mais sensíveis para Deus do que pessoas que querem ficar, que falam muito mal de outras pessoas. Quanto mais a pessoa julga outras pessoas e imagina e querem dizer que a pessoa é assim assado, mais essas pessoas estão distantes delas mesmas com Deus. Ainda mais se vier de uma pessoa que fala que tem Deus. Que nem a igreja, por exemplo, que a gente vê muito isso. E esse é o fato de porque muitas vezes essas pessoas acabam não vindo para a igreja, para o ambiente. Porque provavelmente imagina... Porque o teatro insensibiliza, sabe, as pessoas. Ele faz você ter... São dinâmicas, são... São pessoas... Não são pessoas hipócritas. Se ela é viciada... Todo mundo sabe que aquela pessoa é viciada. Ela expõe. Não, ela sofre também. Não é que ela expõe um deboche. O sofrimento é... Sabe? Às vezes a pessoa que ajuda, às vezes ela não quer. Muitas pessoas vivem na miséria. Não tem emprego. Mas amam a arte que fazem. Fazem com amor. São muitas vezes pessoas muito amigas de verdade. Mas é que às vezes a gente vê um ou outro assim, se comportando de uma forma... Generaliza. Porque aí você, sabe, você perde a oportunidade de amar e de ser amado e de receber um suco como um copo de água. É um meio que carece muito disso. Ou não? Todo mundo carece disso. Não é o meio. Eu não acho legal... O meio. A palavra meio. Utilizar o meio. Acho que isso virou um rótulo. Virou um preconceito. É como, por exemplo, a gente falar o meio evangélico. É. É como falar o meio evangélico. Ou meio gospe. Eu não gosto desse negócio. Meio gospe. Não gosto. Não gosto. Nunca gostei. Nunca... Não considero as pessoas... Eu não consigo chamar as pessoas assim também de bispo, pastor, não sei o que. Não consigo. Gente. Jesus. Olha que nome simples. E nome tão poderoso. Jesus. Mestre. Aí, mestre. Só há um mestre. Só há um salvador. Só há um caminho. Você encontrou essa resistência pra que você conseguisse fazer essa transição de deixar isso e começar essa nova fase das pessoas julgando, criticando, ofendendo. Ah, dá pra já. Pra deixar essa parte dessa imagem. Eu sofri muito mais preconceito quando eu deixei a tiazinha do que quando eu vivia com a tiazinha. Você era muito mais aceita antes do que depois. As pessoas começaram a me julgar depois que eu deixei a igreja, inclusive. A igreja. Talvez você também nos seus pensamentos. Talvez a pessoa... Não tô falando assim. Muitas pessoas já vi me convidar. Por isso que eu não gosto de igrejas em lugar nenhum assim que eu não conheço. As pessoas acham que por você ter deixado um rótulo, uma imagem, você era drogada. São rótulos, né? Eram... Sei lá. Você entende o que eu tô falando? Querendo dizer que você era o que você fazia. Isso é muito sério, gente. Sabe? Então, assim... Deus foi me ensinando. Com esse julgamento todo que eu carreguei anos, até então eu não tinha maturidade. Mesmo convertida, eu não tinha maturidade que eu tenho hoje. Quatro minutos? Tá. Tô indo. Ótimo. Rodízio. Tanto essa maturidade... Porque a gente vai fazer... Deus vai trabalhando com o tempo na gente. É um processo. E vai continuar. Por isso que eu falo, o primeiro amor... Não é só o primeiro amor que se ajustou aqui. Ah, me converti, pedi perdão aqui pra fulana que eu lembrei que eu magoei lá há 10 anos atrás. Depois fulana enciclando porque eu roubei, né? E aí eu vou lá, vou devolver em dobro, né? Aí, como o nosso... O Zaqueu. O Zaqueu fez. Vou... É muito... Tá muito longe de Deus quando a gente acha que a gente não... Que a gente já tá... Que a gente já chegou lá e que a gente já tá lá e que a gente já não peca. Ah, não. Isso é... Não é? Então, assim, não... Não. Eu tenho que vigiar. Se Deus for, eu tenho que vigiar e orar o tempo todo. Eu tava falando com uma amiga, assim, meu Deus, não. A gente não pode parar de jejuar. Que a gente para. A batalha já começa no dia seguinte. E você não pode nem ter uma pausa. Não dá pra ter pausa. A busca é constante. Falo isso sempre, né? Não dá pra ter pausa. E, assim, olhando agora pra esses minutos finais que a gente tem. Você... Agora eu quero falar do meu trabalho. Então. Porque tá muito... Então, vamos lá. Choradeira, polêmica, conversão, pastora... Mas é a trajetória de vida da gente. Agora sim. Eu tô fazendo faculdade de psicologia. Eu tenho um trabalho de saúde. Você tá envolvida. Pode? Você tá envolvida. Eu vejo você em vários programas. Eu vejo você... Alguns, né? Só. Na televisão, né? Ativa. E agora você tá carregando aí, de fato, né? Decidida e plena. Eu faço algumas novelas bíblicas, né? E tal. Mas, porque eu gosto. Amo atuar. De vez em quando eu fico com saudade. E aí, a Record... Amo trabalhar na Record. Pra mim, hoje é onde eu me encaixo, né? Nessas novelas. É onde eu sempre sonhei trabalhar como atriz em novelas bíblicas. E Deus abriu a porta pra mim. Toda a minha trajetória abriu essa porta. Já fiz três trabalhos incríveis na Record. Nos últimos anos. Nos últimos três anos. Quatro. Nos últimos quatro anos. Não, quatro não. Cinco, né? Porque meu filho tinha um ano e já fez seis. Então, eu... Eu me realizei como atriz. Que era o que você sempre quis também, né? É, eu tô pronta. Já faz tempo que eu tô pronta. Eu que não acreditava em mim. Porque as demandas que eu sofri. Que eu parei de... Não sabia quem eu era e tal. E fui naquele encontro com... De entender. Ah, Senhor. Agora eu sei quem eu sou. Então, agora... Eu precisava provar pra mim... Na verdade, a primeira busca foi provar pra mim que eu era uma ótima atriz. Só que aí depois eu vi que não era isso que era o objetivo. O objetivo era viver pra Deus. Mas eu foi a motivação pra sair de lá. Do glamour, né? Da vida de princesa, com segurança, com autorista. Não tinha vida, né? Tinha uma vida... Não tinha uma vida social, né? Eu só fazia shows e fazia agenda. Disco, gravação, evento, fora o país, fora não sei o quê. Milhões de pessoas na plateia me vendo. E eu infeliz quando eu saía do palco. Então, eu falei, gente, o que é isso? Como eu sou uma pessoa muito intensa, eu sempre quis viver a minha verdade. E o TDAH só faz aquilo que gosta. Junto com essas decisões, eu voltei a ter uma vida saudável. Parei de comer açúcar lá atrás. Ressignifiquei todas, eu sempre fui criada, assim, comendo, tomando chá, xarope, tudo natural, né? Então, eu tenho essa genética do natural. Na atividade física, sempre cuidando do, né? E terapia, psicanálise, né? Trabalhei na área da saúde, tinha um estúdio de pilates durante quase 10 anos. Então, eu sempre quis buscar o anonimato depois que eu deixei lá. Sim. E ir fazendo o que eu amava fazer. Então, eu fui tentar me esconder, que não dava, mas eu tava achando que eu ia conseguir que esquecessem do meu passado. Só que essa coisa de querer que os outros esquecessem do meu passado, eu mesma, eu fui causando algumas doenças. Porque uma pessoa que tem TDAH, e eu não sabia o que eu tinha, eu ficava muito frustrada. Porque as pessoas não... Eu tinha já enterrado o meu passado, mas ninguém enterrava. Então, eu fui tratar tudo isso. Hoje, aí eu fui desenvolvendo tudo isso e fui vendo que eu tava curada. Aí, no começo da pandemia, Deus falou pra mim, agora você vai sair da toca. Tá. Agora você vai começar a dar entrevista de novo. Agora, você não pode ficar saindo de vez em quando, só blá blá blá, e depois você sumir de novo. E ficar, porque eu preciso que você... Vá pro campo. Vá pro campo. Porque eu ia pro campo. Desde quando eu li o livro, eu comecei a fazer projetos missionários, ir pro sertão, ficava 30 dias lá. Eu sempre trabalhei como missionária no sertão, no Nordeste Brasileiro. Nesses anos todos de conversão. Mas não contava, nunca fiz foto, nunca mostrei pra ninguém, nunca era assim. Eu e Deus, meu caminho era eu e Deus. Até o Senhor começar a me incomodar muito, entendeu? Foi isso que aconteceu. Aí, por isso que eu voltei pra mídia. Aí, fui pro Instagram, essas coisas, né? E lancei meu curso de autoconhecimento, corpo, mente e espírito. Porque não tem como ter autoconhecimento sem ter o encontro com Deus. Então, eu deixo bem claro, né? Nos meus cursos. Hoje, eu faço mentorias com mães. Com adolescentes. E trabalho, e tô me formando em psicologia daqui a dois anos. Trabalho essas questões da arte e terapia. Gosto muito da psicanálise. Quero fazer uma pós em psicanálise do acolhimento. Estudo muito. Faço milhões de cursos que eu gosto. Tudo nessa área. Nessa área que expande a minha maternidade. Então, eu fui expandindo a maternidade. Porque minha mãe me criou de uma forma. E eu... Deus começou a me ensinar como eu deveria criar o meu filho. E fui levando pro casamento. Amadurecendo aqui. Então, tudo isso... Meu primeiro ministério sendo aqui trabalhado. E os ministérios que o Senhor tem colocado e levantado aqui. tem me preparado pra ajudar essas mulheres que já passaram por coisas. Por mais que cada vida é uma. Mas são coisas muito semelhantes de alma. Da alma feminina. Da alma da mulher. E da alma do ser humano. Que, na verdade, nós todos somos iguais. E pra Deus, todas as histórias são importantes. Não existe anônimos pra Deus. E Deus ama os improváveis. Então, eu quero estar nesse lugar. Eu quero estar como essas mulheres. Aquela mulherzinha que ora. Que está lá na favela. Que ninguém conhece. Mas ela faz a diferença ali. No espaço dela. Na rua dela. Onde ela vai. Pra onde ela vai. Então, pra mim, isso faz sentido. E hoje você acredita que... Que ter voltado. E estar hoje... Trabalhando. Estar de volta. Eu trabalho muito pouco. Eu trabalho, particularmente falando. É mais esse trabalho que eu falo. Tudo é na dependência de Deus. Porque... Só que Deus tem falado pra mim. Ele... Você é pra... Você precisa estar aqui. Você nasceu pra brilhar. E eu falava. Não, Deus. Eu não quero. Durante muito tempo eu fiquei. E eu não queria uma coisa que é da minha identidade. Por isso que eu estava tão mal. Até o Senhor me mostrar o diagnóstico. E aí agora eu quero sim continuar brilhando a luz de Deus. Eu não tenho mais medo de ser quem eu sou. Pra Deus. Você já consegue lidar com todo o passado tranquilamente. E você consegue utilizar isso hoje como... Mas eu não achava que era isso ainda. Não. Eu achava que era... Ai... Porque vai ter alguma coisa que vai me consumir. Que pode ser que... Meu coração... Ou então era... Ou então... Ai... Pode ser que eu... Alguma coisa que eu falo assim de me consumir o coração é... É... Medo da exposição. De novo. Sabe? De passar por tudo de novo. É... De falar... Ai meu Deus do céu. Você fica famosa de novo. Ai que preguiça. Sabe? Muita preguiça. De não poder andar na rua. Meu Deus. Sentar com meu filho e vir... Alguém. Filho tirar foto. Acontece. Tudo bem. A gente pode vir. Falado. A gente pode vir. Não é isso. Estou tentando passar uma coisa mais profunda. Mas é... Tem uma... Eu quero... Eu gosto de trabalhar. Eu amo trabalhar. Eu sempre estou criando coisas novas. Mas... Eu quero trabalhar. É... Eu não quero levar mérito. Eu não quero fazer biografia pra contar. Não é sobre mim. É tudo sobre ele. Entende? É a história dele na minha vida. Porque foi ele que fez tudo desde o começo. Ele estava em tudo. Ele estava em todos os momentos. Ele está o tempo todo. Então a minha vontade é chegar pra todas as pessoas e falar. Ele está... Mesmo você não estando com ele. Ele está em tudo. Antes de você entrar... Não vem... Tua mãe já tinha te escolhido. Quando você não era... Você era um nada. Uma coisa em forma e vazia. Entendeu? É isso. Esse é o meu ministério. E hoje você tem sido uma voz pras mulheres nessa sociedade. Que vão ter um relacionamento com Deus. E eu acredito nisso. Eu acredito que Deus escolheu você. E eu glorifico a Deus pela sua vida. E acredito que muitas outras pessoas lá fora vão acabar sendo tocadas por você. E tudo que você passou não foi em vão. Tinha um propósito. E você conseguiu passar por tudo isso porque Deus esteve contigo. E está contigo agora. E vai te ajudar nessa nova fase que vai ser uma fase ainda melhor. Amém. Porque a partir de agora não vai ter mais aquelas frustrações do passado. Agora é só alegria. Deus cura para a gente levar a cura. Exatamente. Chegou a hora. Você foi curada para curar. Essa foi Suzana Alves. Senhoras e senhores, meus amigos. Vocês que acompanharam aqui o podcast de hoje. Mas ela ainda tem uma mensagem para deixar para vocês. Ela não pensa que se escapou não. Porque a gente tem uma mensagem que a gente pede aqui para todo mundo que vem participar. Que é... Qual a mensagem que você gostaria de deixar para todo mundo aqui que está ouvindo a gente hoje? Se você hoje fosse o último dia de vida, qual a mensagem que você gostaria de deixar para o mundo? É... Eu só me lembro do Salmo 139. É assim... Quando... É tanta coisa... Minha mente já passou de tanta coisa... Respira. Que eu não sei qual dessas coisas... Respira. A mensagem que eu queria deixar para vocês, para mim também, para todos nós, que todo dia é o que eu penso. Todos os dias. Todos os dias. Eu acho que é o que está batendo muito forte no meu coração essa semana. Viva todos os dias como se fosse o primeiro amor, que é isso que está no meu coração. Viva todos... Não saia. Eu vou falar uma coisa para você. Deixe o seu coração orar. Deixe a sua respiração orar. Que a sua vida e que a sua adoração não dependa do seu tempo. Do tempo que você vai disponibilizar para Deus. Porque ele já é um coração disponível. Eu não preciso... Eu gosto de ir para o meu quarto secreto. No meu quartinho, me ajoelhar. Olha o passatempo com Deus. Mas que você seja como Maria. Maria. Maria de irmã de Lázaro. Que sempre estava fazendo a melhor parte. Sempre estava aos pés do Mestre Jesus. Sempre estava. E nele. Com ele. Sem brechas. Ai, Suzana, mas é isso lá no céu. Onde está a tua eternidade? Você se converteu só para ser salvo? Ou você se converteu para viver já? O que Deus fala na Bíblia? Deus fala na Bíblia que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, por que eu estou deixando as circunstâncias dominarem a minha mente, o meu emocional? Ah, é fácil falar, não é. Tive muito assim. Do pânico, tive depressão. Tive muita coisa. Crise de ansiedade. Muita coisa. Ansiedade, na verdade. E a minha alegria é o Senhor. E a minha força está no Senhor, nas promessas Dele. Os frutos do Espírito Santo. Na paz, que Ele serve todo o entendimento. Que eu tenho descansado. Na amabilidade de Deus. Na... Lembra de todos. São nove. Na amabilidade, no descanso, no domínio próprio. No que eu vou comer. Se eu estou exagerando, se eu estou na gula, eu vou desregular o meu emocional. Eu vou abrir brecha. Por isso que o caminho da alimentação e... E por isso que Daniel foi o cara mais estável. Um dos caras mais estável. Ai, cara de Dani. Pô, Dani é meu amigo. E José, né? Primeiro Jesus, claro. Mas... E agora eu tenho meditado muito em Estevam e... E... E Paulo. Porque você ir... Ser apedrejado. Com semblante de anjo. Sorrindo. Uhum. Você já precisa estar antes. É. Vivendo uma vida... Real. Com Deus. É isso aí, meus amigos. Essa é a mensagem. Esse é o nosso caminho. Essa é a nossa busca. Vamos lá, gente. Meditação no coração. O céu de quem está indo para o céu começa na terra. Uhum. Ande com Jesus e leve ele para onde você for como seu companheiro de viagem. Suzana, muito obrigado. Eu que agradeço. O tempo foi curto. Deixa bem, foi também. Mas a gente vai... Que Deus te use poderosamente nesse trabalho. Amém. Que você possa levar Jesus para muitas pessoas. Amém. Igor também. Obrigado. Que vocês só cresçam nesse poder, nessa intimidade. Amém. E aos pés. Amém. Sempre. Sempre aos pés de Jesus, que é o lugar mais alto onde a gente pode chegar. E mais também confortável, vamos dizer assim, né? Com certeza. Deixa suas redes sociais para o pessoal te encontrar. Como é que o pessoal te encontrar lá? Suzana Alves, oficial. Suzana, com dizer. Suzana Alves, oficial. O curso está lá. Vocês podem me mandar direct. A gente tem feito bastante posts, lives, que a gente... Sempre pensando dessa forma. Por que eu falei no começo o corpo, né? E o corpo, ele fala. Mesmo que você não medite sobre isso. O seu corpo pode ser um corpo involuntário. Pode ser um corpo voluntário. Pode ser um corpo... O domínio próprio fala sobre isso. Então, a minha luta é para que a gente possa... O avivamento da igreja é individual. E para que esse avivamento aconteça. E o meu Instagram, ele trabalha... Tenta trabalhar nessa linha, né? De avivar a mente e o corpo do cristão e de quem não é cristão. Que possa experimentar a conversão, o amor de Deus e a salvação através da confissão. E deixar Deus moldar e desenvolver no Espírito. Para que o Espírito seja mais forte do que a cara. Entra na nossa comunidade para você poder fazer perguntas para a Suzana. Para você poder tirar dúvidas. Você vai ter acesso a todos os materiais exclusivos lá na comunidade espiritualmente. O link vai estar por aqui na descrição. Você que ainda não se inscreveu, vem aqui embaixo agora. Se inscreva aqui. Aperta o sininho para você ser notificado para todo vídeo novo que for colocado aqui no nosso canal. Todas as estreias do podcast que você vai ter acesso exclusivo. Vai ser notificado em primeira mão. Lembra de entrar na nossa comunidade para você ter acesso a tudo lá que nós estamos colocando de forma exclusiva. Acesso a todos os especialistas, a todos os materiais, descontos exclusivos, muitos bônus. E sem falar que a gente vai estar lá conversando, batendo um papo gostoso, tá bom? Então, depois do finalzinho, vou pedir aqui para a Suzana deixar uma mensagem para vocês que estão lá na nossa comunidade. Que Deus abençoe a todos vocês. Vão todos na paz. Tenham um ótimo dia, noite. Seja lá o contexto que você está inserido. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Até o próximo. Deus te abençoe. Tchau.